Olha só gente, Bolsonaro constrange o judiciário com vídeo de loop sobre urnas. Sem recontagem, a fraude impera, disse o presidente do PDT em 2021 ao defender o voto impresso. Esse carinha aqui, eu já fui brisolista, eu já fui PDTista, hoje em dia eu sou PL por causa de Bolsonaro. Voltei a ser político também, né? Por quê? Porque todos decepcionaram. Lula eu nunca acreditei nele, pra mim ele sempre foi um cara desonesto, pra mim ele sempre foi suspeito e comprovou o que eu suspeitava, né? Ele comprovou, tentar que foi preso, condenado em quatro instâncias. Então vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro PL causou desconforto nos transmentos do judiciário. No vídeo, o brisolista aparece fazendo exatamente aquilo que seu partido condenou em Bolsonaro, que motivou a sigla a ingressar com uma ação pela inergiabilidade do ex-presidente no tribunal TSE. Colocar em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas tal como são, e questionar a legitimidade do processo eleitoral no Brasil. Na gravação, Lupe afirma que o mentor de seu partido, Leonel Brizola, já sugeria a impressão e armazenamento do voto em urna transparente para que fosse feita uma auditoria caso houvesse qualquer dúvida sobre o resultado. Aí vem aqui a historinha toda, vou colocar o vídeo, que tudo que está escrito aqui, ele fala no vídeo, que o Bolsonaro mesmo colocou. E se defendendo sobre as acusações, aquela enrolação do Será o Benedito ontem, né? Cara, esse cara é uma vergonha, se ele é um ministro criticado pelo Lula, esse cara é uma vergonha, é um lixo. Esse é um ministro que quer ser ministro da STF. Meu Deus do céu, vai acabar com a STF, vai acabar de acabar, né? Então vamos ver aqui, ó. Então vamos aqui, vamos aqui ao vídeo do Bolsonaro, que ele fala, ó. No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, tem o seu voto pela minha indeligibilidade por oito anos. Sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele diz, há poucos meses, sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica, 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho, como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo. Cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando se tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia, do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós, do PDT, através do nosso ministro, Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Olha aí, tá vendo? Tá vendo aí? É isso que eu vejo. A esquerda é legal. A esquerda é boa. Só tem um probleminha. A hipocrisia impera. A hipocrisia. Os caras sempre falaram isso. Agora, porque eles não estão no poder? Tal de Ciro Gomes também, que está tentando ser presidente desde 1900 antigamente. E agora, eles falam isso. E é hipocrisia. Você encontra o cara que fala a mesma coisa que ele fala. Né? Sobre o voto impresso. O que ele... É o mesmo... É... É o mesmo tema que o Bolsonaro defende. Isso é que é incrível, gente. Então, nós temos aqui mais o quê? É... Deputados planejam o projeto de anistia para Jair Bolsonaro. Temos também aqui no... No... É... Deputado cria projeto de lei para anistiar Bolsonaro. O julgamento do ex-presidente do PSA começou com o voto para condená-lo. O deputado federal Biratan Sanderson, PL do Rio Grande do Sul, fez um projeto de lei... De lei PL para anistiar o ex-presidente da República do Bolsonaro. No caso, ele se torne inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A expectativa é de que a proposta seja protocolizada na quinta-feira. Antigamente, era protocolada. Agora, tudo novo, né? Mudaram tudo. Dia 29, na que é o dia da... Da votação final, né? O projeto vai iniciar os casos que configurem ilícitas eleitorais, como o julgamento de Bolsonaro. Disse Anderson. Nem crime eleitoral ele cometeu. Seria apenas um crime de menor potencial ofensivo. Sem relevância penal alguma. Querem calar o maior líder da direita no Brasil. Conforme o adicionou o Oeste, o julgamento do ex-chefe do executivo no TSE começou com voto para condená-lo. Depois de quase três horas de leitura, o relator Benedito Gonçalves votou na terça-feira 27 para que Bolsonaro fique inelegível por oito anos, prazo a contar a partir das eleições do ano passado. De acordo com o Gonçalves, Bolsonaro cometeu prática de abuso de outro poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. O julgamento sobre a inelegibilidade terá sequência na quinta-feira 29 a partir das nove horas. É isso aí. Então, vamos esperar para ver aqui. Sempre tem uma alternativa, gente. Nós estamos numa guerra e tem caminhos que você pode entrar que vai dar ruim. Outros caminhos que vai dar bom, entendeu? E aí a gente tem que tentar tudo. Vamos tentar tudo aí. O prejuízo maior foi isso aí, ó. O Larapio está na presidência. Isso aqui é o terrível que a gente vai ter uma hora que tem até que esquecer disso. Tem que até esquecer essa tragédia, né? Não era para ser isso, né? Para mim, Bolsonaro foi reeleito. Nada me diz o contrário. Nada me prova o contrário, tá? Não tem prova? Tem prova? Cadê o papelzinho? O cara aí falou! O Carlos Lúcio do PDT. Não tem comprovante, vai ter fraude. Ele que está falando, é Bolsonaro, não. Oposição mesmo. Era oposição, agora é governo, né? Agora está do lado do partido que voltou a cena do crime. Voltaram tudo junto. Todos aqueles que foram condenados. É isso aí. Obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Valeu! E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Dá uma força aí. Valeu! E aí, ative afia. E aí, ative aouri.